A audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, agora vem pra cá. Ricardinho, troca a música. Troca a música, Ricardinho. Caso sério agora, um homem suspeito de matar e esquartejar uma mulher grávida foi preso na tarde desta última terça-feira. Esse crime ocorreu em 2018, ano passado, e teria sido motivado pelo tráfico de drogas. Um crime cruel. Uma grávida foi esquartejada, gente. Olha só a gravidade desse crime. E somente agora, somente agora, este camarada foi preso. Duas mortes, meu irmão. Duas mortes. Ela e a criança que estava sendo gerada no seu interior. Minha gente, só o crime por ser motivado pelo tráfico de drogas, a moça, uma mulher sendo esquartejada, já é um crime banal. Agora uma mulher grávida, você tirou duas vidas, meu irmão. E até que enfim, foi preso. Coloca aqui a Bárbara Mitoso na tela do Namir. É isso mesmo. Raimundo Nonato Souza da Silva, de 24 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Ele é suspeito de envolvimento no homicídio de Ana Cristina da Silva no dia 14 de janeiro de 2018. De acordo com a polícia, na ocasião, Raimundo Nonato, junto com a irmã dele, identificada como Selma da Silva, teriam sequestrado o Ana Cristina pelo fato de ela ter entregado informações sobre a boca de fumo em que Raimundo Nonato era afiliado para uma boca de fumo rival. E por isso, eles teriam torturado o Ana Cristina. De acordo com a polícia ainda, eles confessaram que queriam apenas torturá-la, mas acabou saindo do controle toda a situação e eles acabaram matando o Ana Cristina a pauladas. E depois de ela estar morta, eles esquartejaram o corpo dela, que inclusive estava grávida na época, pegaram as partes do corpo da jovem e colocaram dentro de sacos plásticos e abandonaram no beco, no bairro Alvorada, onde o crime aconteceu. Volto com você. Era só para maltratar, Rui Mendes. Era só para maltratar. Era para passar um recado só, Leão. Leão está aqui com a gente agora, o baixinho teve que sair. Eduardo Leão, a fera. Era só para dar um susto. Meu amigo, você é um psicopata. Você é um louco. Onde já se viu camarada cometer esse tipo de crime? Maltratar uma mulher. Esquartejar essa mulher. Matar a criança. E ainda por cima, colocar em diversas sacolas, como se fosse um lixo. Gente, isso é um duplo homicídio. Você não tem noção. Camarada matou uma mulher que estava grávida. A esquartejou. E disse que era só para dar um susto. Era só para maltratar um pouco. Como se fosse um animal. Está aí a imagem da moça. Foi morta. Coloca aí, Gisele, a imagem da moça. E a gente. Isso é cruel demais. É essa a realidade aqui no Amazonas. A realidade aqui em Manaus. Esse crime aconteceu ano passado. E só agora o camarada foi preso. Essa é a imagem da grávida. Olha só, gente. Aqui tem uma criança para você de casa. Aqui tem uma criança que foi morta junto com a mãe. Esquartejado. Eu não sei o que passou pela cabeça desse psicopata. Eu não sei o que passa na cabeça desses homens que se acham no direito, no direito de tratar uma mulher dessa forma. Ah, é porque acabou fugindo do controle. Meu amigo, fugiu do controle quando você quis começar a bater nessa mulher. Tudo isso pelo tráfico de drogas. Ainda tem gente. Ai, vamos liberar maconha. Ai, vamos liberar cocaína. Vamos liberar droga. Olha só o que que faz. Ontem nós mostramos aqui no programa também, né, o que que acontece, né, com os efeitos da maconha. O que que acontece no ser humano, com o corpo do ser humano. Ai vai ter gente, libera a maconha. Libera a droga. Esse seu pensamento que é uma droga. Esse tipo de pensamento que é uma droga. Vamos mudar de assunto, meu diretor. Vamos mudar de assunto, vou pra cá, olha só. Um ciclista foi baleado ontem à noite na zona sul de Manaus. Os suspeitos do crime são homens que estavam dentro de um carro. A vítima não tem antecedentes criminais. Coloca aqui na tela, Dona Mira. Esse caso aconteceu por volta das oito e meia da noite desta terça-feira. Começou ali embaixo, na rua Afonso Pena, aqui mesmo no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. Um rapaz de 36 anos de idade estava pedalando na bicicleta lá embaixo quando criminosos chegaram em um carro branco de modelo e placas não identificadas. O fato é que os ocupantes desse veículo começaram a disparar contra o rapaz enquanto ele estava pedalando lá. E aí, na fuga, ele abandonou a bicicleta e iniciou uma fuga aqui pela Avenida Nhamundá, também na Praça 14. Quando chegou exatamente aqui, nesse ponto, onde está molhado aqui no asfalto, ele foi alvejado pelo menos cinco vezes. Os tiros atingiram o braço e as costas desse rapaz. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado para socorrê-lo. Eles deram os primeiros socorros dele ainda aqui no local. O rapaz foi transferido até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde segue internado. Agora, cabe à polícia civil saber quem são esses homens que chegaram atirando contra esse rapaz que, segundo informações da polícia militar, em levantamento junto ao CIOPES, não tinham antecedentes criminais. Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária chegaram a fazer buscas aqui pela região para tentar localizar os suspeitos de terem atirado contra esse rapaz de 36 anos. Mas eles não foram localizados. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. Bom, a gente tem que saber essa vítima, né? Tem que saber se essa vítima realmente não sabe ou desconhece alguma ameaça, alguma coisa que possa ter motivado esse crime. Claro que a pessoa conseguiu sobreviver. O camarada foi socorrido, estava no hospital ainda. Já pensou cinco tiros de arma de fogo. Acertaram a perna e o braço do camarada. É uma boa recuperação e que realmente a polícia possa investigar esse caso. Agora, vem cá. Nós mostramos aqui a situação de... de que estava acontecendo a violência dentro das escolas. Falamos sobre bullying. Já mostramos aqui no programa camarada que resolveu ameaçar a escola, né? Que ia matar e ia fazer o escambau, a arruaça dentro da escola ali. É querendo fazer uma chacina. Mostramos que o crime não existia também só no ensino fundamental. Mostramos aquele camarada que estava fazendo direito, que estava assaltando dentro da universidade. Isso ontem, não foi, meu diretor? E hoje, a gente vai mostrar mais um crime no ensino superior. Tem a mãe que é... A mãe que é... Traz o menino do interior, traz para a capital para estudar, para fazer faculdade, paga, né? Paga para o filho estudar, para se formar. Só que não é o que aconteceu, não é o que aconteceu. Não é sempre o que acontece, né? Uma universitária do curso de enfermagem foi presa. por participar de um assalto nessa última segunda-feira. Segundo a polícia, ela estava dirigindo o carro que deu apoio na fuga dos criminosos. Em menos de dois dias, já são dois universitários presos em situações distintas. Deixa eu dizer só uma coisinha aqui. Que vergonha para os seus pais, minha querida. Que vergonha para os seus pais. Gabriela Moreno, na tela da Dona Mira. A polícia chegou até a universitária Nicole Penon, de 21 anos, após um assalto em um açougue, no bairro Alvorada, na noite desta segunda-feira. Testemunhas informaram que pelo menos quatro pessoas participaram do crime. E informaram a polícia a placa do veículo. E foi por meio da placa do veículo que a polícia chegou até a Nicole. Ela foi presa na casa dela, no bairro Santo Antônio. Na delegacia, ela informou à polícia que um dos comparsas é o namorado dela, identificado como o Ellison Klemmer. Os outros dois comparsas não foram identificados. Ela alegou à polícia que não os conhece. Nicole foi indiciada por roubo majorado. Volto com você ao estúdio. O que é que tu acha, Rui? Ela disse que não conhece. Ela disse que não conhece, Leão. A pessoa pega o carro, estaciona, abre a porta para os criminosos entrarem. E aí não conhece. E aí não conhece. Aí mente. Eu nunca tive a coragem de abrir a porta do meu carro para quem eu não conheço. não entra a gente no meu carro porque eu não conheço. Quer dizer agora que se ela passar em frente ali, ao presídio, e os camaradas pedirem para entrar no carro dela, ela vai entrar. Ela vai deixar entrar. Aí vai passar pela barreira, a polícia pega os camaradas e ela vai dizer eu não conheço. Você cria vergonha na sua cara. Você cria vergonha na sua cara. Você ajudou os camaradas a assaltarem. Isso aí é falha não só de caráter. Não é só falha de caráter, não. Isso aí é droga. Isso aí é droga. Vem pra cá comigo. Daqui a pouco eu mando um recado pessoal no Facebook. Suspeito de cometer arrastão no bairro. Minha gente, presta atenção. Presta atenção nessa situação aqui. O camarada Rui passou a limpa lá no São Francisco, arrastou tudo quanto foi pertença e celular, né? Só que na hora de fugir, o caboclo passou mal e morreu. foi assaltado pelo próprio assalto. Coloca na tela do Namira. De acordo com testemunhas, era por volta das 5 horas da manhã quando dois homens estavam cometendo o arrastão aqui na rua Jonas Silva, no bairro São Francisco. Quando eles passaram aqui pelo cruzamento da rua Rodolfo Vale, eles viram que haviam algumas pessoas em uma fila bem em frente ao UBS. Então, eles viram que tinha essa oportunidade, começaram a cometer assalto com essas pessoas. Só que um desses suspeitos, ele acabou tendo um mau súbito. Ele simplesmente foi assaltar, ele estava inclusive com uma faca, com uma peixeira na mão. Ele veio assaltar uma pessoa que estava na fila, deu três passos para trás e acabou caindo. O comparsa dele apenas olhou, pegou todos os pertences, inclusive a arma, a faca que estava na mão do rapaz e saiu correndo, fugiu sem ser identificado. O homem, o jovem, que aparenta ter entre 20 e 25 anos, morreu na hora. A polícia foi acionada, eles vieram, constataram que o jovem realmente havia morrido, que não tinha nenhuma marca nele de morte por agressão ou alguma outra morte violenta. Então, acionou o Instituto Médico Legal, que levou o corpo do jovem, que somente depois de uma análise, do exame de necrópsia, que realmente vai poder ser constatado a verdadeira causa da morte desse suspeito. As pessoas estavam na fila, esperando o momento da abertura da unidade básica de saúde. A população informou a nossa equipe que constantemente assaltos acontecem aqui no bairro São Francisco, inclusive na unidade básica de saúde, e pedem um pouco mais de segurança para eles. Volto com você. O cabra foi assaltar e passou mal. Agora, que amizade, que amizade. O caboclo que estava com ele, aproveitou que o amigo passou mal e morreu, pegou as coisas que ele tinha roubado, pegou o Beto, não chamou nem a bolsa do Samu. É claro que ele acreditou naquele... Como é que é? É provérbio que fala, é? É provérbio, né? Ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão, e o amigo vai para o caixão. O caboclo passa tudo, passa tudo. Roubou! E morreu! Meu povo, eu vou para o rápido break, daqui a pouco eu volto, não sai daí não. E morreu! A CIDADE NO BRASIL